Boa tarde, vou cantar outra música do Amado Batista, é vida, cor de rosa, essa é boa! Estou sozinho, coração partido, ainda sinto a dor daquele adeus, Me vejo como um pássaro ferido, sentindo a falta dos carinhos teus, Eu que sonhava ter a vida cor que rosa, pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos, Hoje a vida me parece tão misteriosa, porque o teu amor me falta no meu coração, Nesta vida tudo tem um preço, perder você foi caro e eu paguei, Não sei dizer se é isso que eu mereço, mas sei que foi você quem mais amei, Eu que sonhava ter a vida cor que rosa, pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos, Hoje a vida me parece tão misteriosa, porque o teu amor me falta no meu coração, Eu que sonhava ter a vida cor que rosa, pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos, Hoje a vida me parece tão misteriosa, porque o teu amor me falta no meu coração, Porque o teu amor me falta no meu coração, Porque o teu amor me falta no meu coração, Fui! Fui! Fui!